A vacinação está sendo oferecida das 6 às 10 da manhã e das 5 às 8 da noite. Tem dose contra a gripe, mas o foco é a de sarampo, porque o Brasil perdeu a certificação livre da doença no ano passado. E muita gente nem se lembra se foi imunizada. Estava passando por acaso e o pessoal vacinando, perguntei qual que era a vacina, qual que era a gripe e sarampo. Falei, já estou na fila, já estou dentro. A estratégia da prefeitura é um tipo de se as pessoas não vão até a vacina, o jeito é levar até elas. Faz parte da estratégia do Ministério da Saúde para o certificado, para recuperar o certificado de erradicação do sarampo no Brasil, que foi perdido em 2019. A vacina é um reforço, ou seja, quem tem de 20 a 49 anos, mesmo que já tenha se vacinado antes, pode tomar a dose novamente sem nenhum tipo de problema. Eu que nunca tive sarampo e não quero ter. Vou aproveitar a reportagem para me vacinar. Esse ano, em Goiânia, nós não tivemos nenhum caso registrado, mas no ano de 2019 nós tivemos. Lembrando que o sarampo é uma doença viral, altamente contagiosa, de fácil transmissão, transmite contato de pessoa a pessoa por goticos, através de espirros, tosse. E é uma doença que pode levar a sequelas permanentes e até mesmo ao óbito. Ela é muito grave em crianças e o adulto, ele é um veículo de transmissão para as crianças. Na mesma dose do sarampo, tem proteção contra cachumba e rubeula. Nesta quinta-feira, a equipe de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde estará no terminal da Praça A, Novo Mundo e Bandeiras. Eu vou aproveitar e tomar logo, né? Se eu tomei ou não, eu não sei, então a gente vai se prevenir. Bem prático, né? Tranquilinho, tem bastante gente para atender, né? Bem rapidinho. Vale a pena parar, né? Se proteger, se prevenir.